Alô Maracujite Onde o preto pega o pau, tá oferendo pra vovó do mangue Tem cheiro de guiné, arro de alecrim, alfazeno e jasmim, e é um anjericão Espanto olhado, inveja, amorfina, quebranto, e até desencanto, dá todo o coração Espanto olhado, inveja, amorfina, quebranto, e até desencanto, dá todo o coração Um encanto ancestral, Batuque e Rupilé, Salubamama, África, nação do Candomblé A ilha, o rio e o mar, do velho pescador, Nanã é protetora, com a força de Xangô e Baboeu Do praia de Nanã Borocô 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 Do praia de Nanã Borocô